Fui fazer a desgraça da arena que usa aqueles bagulhos doido de Soulcore, o bicho era bristone bago, e foi o bugado safado que chamou pra fazer no novo servidor. Antes tivesse ficado quieto. É verdade. Mas veja o que aconteceu. Eu estava de boa tirando uma pira na live do bugado cara de sapato. Quando ele dropou esse maldito item e chamou pra fazer essa arena que o diabo moldou. Eita quadrilha! Caralho! De badinho tomou HS, véi! Não me diga. Que porra é isso, mano? Fudeu! Corre! Corre! Caralho! O cara tomou HS, bandido! Vai morrer geral, mano! Quadrilha! Porra! Fudeu! Mano, maluco, tomou HS! Caralho! O bicho da Ruth, mano! Ah, corre, mano! O bicho da Ruth! Que isso, mano! O bicho da Ruth, mano! Que porra é isso? Caralho, o bicho me deu o Ruthzão, mano! Nessa vez não tem como te ajudar não, eu te medido! Vai te tomar no... Forte abraço! Tchau! Nossa! Caralho, cagão! Se morreu! Se morreu! Se morreu! Se fodeu! Se morreu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Negocie itens e casas com qualquer jogador de qualquer servidor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto